Muito obrigado! O tom, muito eco, não tá não? O som tá bom pra vocês? Tá legal? Pra nós também. Olha só, esse disco e esse show tem como intenção única a homenagem ao artista sobre todos os ângulos, a vida do artista sobre qualquer pretexto e sem nenhum preconceito. E sem dúvida, a melhor coisa da vida do artista é cantar junto. Vamos cantar um refrão que eu compus em homenagem ao artista negro da Bahia, ao artista que anda na rua das ruas do Brasil, ao artista dançarino que dança a foché. O artista que esculpe no vento a sua coreografia sabendo que o próprio vento vai desfazer a foché. Eu vou pedir pra vocês cantarem sempre o refrão comigo que diz assim Tá escondido no tempo, menina, aquilo que a gente é... Tá escondido no tempo, menina, aquilo que a gente é... Tá escondido no tempo, menina, aquilo que a gente é... Tá escondido no tempo, menina, aquilo que a gente é... Vocês, vai! Tá escondido no tempo, menina, aquilo que a gente é... Vai! Tá escondido no tempo, menina, aquilo que a gente é... Tá combinado? Tá marcado? Essa canção se chama Escondido no Tempo E compus em homenagem a Gilberto Gil, crioulo chinês Como o legado dos maias, menina Como o que vem na maré Tá escondido no Tempo, menina Aquilo que a gente é Como o secador da contumalina O fim da nação a imoré Tá escondido no Tempo, menina Aquilo que a gente é O professor da grana É tudo que eu quero ser O rei do rabo de arraia, menina É tudo que eu quero ser E a gente tatua lá É tudo que eu quero ser E esse tomara que caia, menina É tudo que eu quero ser O rei do rabo de arraia, menina É tudo que eu quero ser O zumbi da tua maná É tudo que eu quero ser O percurso que está de lado da menina É tudo que eu quero ser Como o poema agora corre, menina Bom dia agora, José Tá escondido no Tempo, menina Tá escondido no Tempo, menina Aquilo que a gente é Como quem nasceu em Amaralina Que traz um ligado no pé Tá escondido no Tempo, menina Aquilo que a gente é O inventor da grana É tudo que eu quero ser O vendedor dessa praia, menina É tudo que eu quero ser E gente tatua lá É tudo que eu quero ser O vendedor dessa praia, menina É tudo que eu quero ser Valeu! Um painel de vaga carretina E o sangue azul da ralé Tá escondido no Tempo, menina Aquilo que a gente é Como quem diz que me odeia e me anima Qual o segredo da fé Tá escondido no Tempo, menina Pessoal por mim, mandulir Vai, mandulir! É tudo que eu quero ser 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 Coração e a gente é É tudo que eu quero ser É tudo que eu quero ser É tudo que eu quero ser